Olá, estamos aqui mais uma vez com o projeto cultural Contar, Brincar e Encantar para levar até vocês a homenagem artista e a história hoje da Neide Arrocinol. E a nossa homenageada de hoje é Sandra Cristina Frederico de Sá. Estou falando de Sandra de Sá. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 27 de agosto de 1955. É uma cantora, compositora e instrumentista brasileira. Expoente de diversos gêneros musicais com enfoque na música popular brasileira e na black music mundial. O sucesso de Sandra de Sá começa nos anos 80, quando ela participa do MPB 80 da Rede Globo, onde se classificou com a música Demônio Colorido. Sandra de Sá já emplacou muito sucesso nas paradas musicais, como Olhos Coloridos, Vale Tudo, Bye Bye Tristeza, Retratos e Canções, Joga Fora, Solidão, Não Vá, Contrato Assinado, Não Tem Saída, Blues da Piedade. E a nossa homenageada de hoje é Sandra de Sá. Agora a gente vai ouvir a história da Neide Arrocinol, o sábio e a vaca. Conta aí pra gente essa história, Neide. Então esse sábio andava pelo mundo e levando o seu aprendiz. O aprendiz é aquele que anda para um dia ele também se tornar sábio com o tempo. A maturidade dá isso. E tem que ter alguém que saiba primeiro para podermos, nós aprendermos. Então quanto isso somos aprendizes. Ele caminhou e chegou numa fazendinha que ele via um campo grande, muito grande, um terreno vasto, enorme. Mas não tinha quase utilidade, ninguém cultivava nada na terra. Nada. Tinha uma vaquinha, magra, magra, magra. Era uma família cheia de crianças, muitas crianças de pé no chão, tudo suja. A mãe gritava para não entrar, para fazer isso, fazer aquilo. A casinha era bem pobrezinha, eles não melhoraram a casinha, nada. Estavam bem, bem. O sábio pediu pousada junto com o aprendiz, bateu lá e perguntou se eles podiam acolhê-los naquela noite. Porque eles queriam pouso, né, para dormir. A moça, a senhora, atendeu com muita solicitude, com muita alegria no coração, deixou ele entrar. E deu o jantar, fez uma jantinha, ofertou para os dois. Aí mostrou o lugar onde eles iam repousar. Eles se recolheram e foram dormir. Mas o sábio ficou pensativo. E o aprendiz estava com muito sono. Eu disse, você viu que o sábio estava pensativo? Eu não vou nem mexer com o sábio, né? Eu vou ir dormir. E dormiu. De amanhecer dia, logo de manhã cedo. Quatro horas da manhã, o sábio já estava em pé. Aí ele disse, vamos embora, antes do dia amanhecer. Ele havia conversado muito com o dono da casa a respeito da fazenda, do que eles viviam, antes dele ir embora. Naquela hora do jantar, ele perguntou do que eles viviam. Aqui eu já vi que tem grandes terrenos e tal. Do que vocês vivem? Mas não vi nada plantado no terreno. Do que vocês vivem? Ah, nós vivemos de uma vaquinha. A vaquinha da leite, a gente tira o leite, faz manteiga, a gente faz queijo, a gente faz coalhada e vende leite também. Nós vamos na feira e vendemos isso tudo que a vaquinha tira da vaquinha. Do leite dela, tudo que a gente faz, a gente ganha o nosso troquinho. Aí a gente compra feijão, compra arroz, compra... Então, a vaquinha que é o suprimento que dá a garantia de vida de vocês, o alimento e tudo, é a vaquinha. Então, é por isso que ele estava pensativo e o aprendiz não percebeu. De manhã cedinha, às quatro horas, ele levantou e pensativo continuou, começaram a caminhar. E o aprendiz dizia assim, mestre, mestre, o senhor está muito quieto, mestre, o que está acontecendo? O senhor está matutando alguma coisa, o que o senhor está imaginando? Ele falou, aprendiz, volta na fazenda, pega aquela vaca, empurra ela naquele abismo que eu vi, empurra, joga ela lá naquele abismo. Não, mestre do céu, não vou fazer isso, não. Porque é tudo que aquela família tem é essa vaca. Como é que eles vão viver, sobreviver, tem criança, mestre? Não pode, não. Vá, faça o que eu mando, que um dia você compreenderá por que eu fiz isso. O aprendiz saiu julgando o mestre, porque ele achou que o mestre era muito ruim, maldade, aquilo era maldade. E ele falou, eu tenho que obedecer, porque quem sou eu para dizer que o mestre não vai fazer? Eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou julgar com muita raiva. Contrariado, mas eu vou jogar essa vaquinha lá, oh meu Deus, a família vive dessa vaquinha, o que que eu faço? Mas ele foi, um dia eu volto. E vou me retratar com essa família, ah, um dia eu volto. Aí ele pegou a vaquinha, foi empurrando, 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 a vaquinha jogou lá no abismo. A vaquinha caiu no abismo. E ele foi chorando, mas chorava. E o mestre calado. O mestre não falava nada. Deixou de chorar à vontade. Passou-se muito tempo, os anos passaram. E o aprendiz já estava mais amadurecido, mas não havia esquecido da tal cena. E resolveu, tomou atitude. Já não era mais aprendiz. Ele já estava com desenvolvimento mental, mas não havia compreendido ainda perfeitamente a razão daquela atitude do mestre. E ele precisava entender. Era o que faltava para ele ser mestre. Era compreender por que aquilo aconteceu. Vou voltar lá. Fez a caminhada de volta. Quando chegou, ele não achou a fazenda. Ele olhou acima, ele subiu na montanha, ele sabia que era perto de uma montanha. Ele olhou da montanha lá embaixo, porque ele viu uma fazenda próspera, bonita, linda, uma cerca enorme, cheia de coisa plantada na cerca, cheio de vaca, cheio de boi, cheio de porco, tinha galinha, tinha de tudo, gente. Tinha de tudo dentro daquele... Ele viu umas pessoas bem arrumadas, uma casa, uma mansão foi feita ali. Ele disse, será que é aqui? Olha, o negócio aumentou, meu Deus. Deus me livre, o negócio aumentou sozinho. Ele ficou sem entender. Então, ele foi e disse, eu sei que é aqui por causa da montanha. Foi o ponto de referência que ele tinha, era aquela montanha. Quando ele olhou para baixo, ele só via uma fazenda linda, linda. Eu não sei se é ali, mas eu vou lá, enfim, vou bater. Não custa nada, vou perguntar. Aí, ô, de casa, bateu na porta, a mulher veio atender. Ele reconheceu. Reconheceu a senhora muito bem vestida. Aí, ela falou, ô, marido, vem cá, vem cá. Ô, você não é um que esteve aqui, que pousou na nossa fazenda? Nós demos pousada por uma noite para você e um outro? Foi um outro monge aí que veio junto? Ele, é, o sábio, o sábio, esteve aqui comigo e tal. Ah, é, estou lembrando. Aí, entra, entra, nós estamos fazendo café, vamos tomar um cafezinho. Tomando café, ele olhou a sala, móveis novos, tudo novinho, tudo gente. Tudo moderno, muito moderno. As crianças bem educadas, bem vestidas. Já não eram tão crianças que já tinham crescido um pouco. Já estavam na escola, outros já estavam mais adiantados. E já estavam escrevendo, tudo. Porque nem isso eles estavam na escola naquela época, quando passaram. Ele foi e disse assim, vem cá, quando eu estive aqui, a fazenda era modesta, simples, mas agora eu estou vendo uma fazenda próspera, tão bonita, tão linda, com tanta coisa nela, que não tinha, vocês só tinham uma vaquinha. Ela é, o senhor lembra? É, lembro sim. Vocês viviam daquela vaquinha? É, 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 é verdade. A gente vivia daquela vaquinha. Mas o que aconteceu com aquela vaquinha? Ele perguntou, como se fazendo de desentendido, para poder entender. Agora ele ia entender porque o mestre fez aquilo. O que aconteceu com a vaquinha de vocês? Ah, você não soube não? Tadinha. Eu acho que ela caiu. Deve ter se perdido na névoa, né? Umas noites aí. Ela deve ter caído no abismo. E morreu. Então, nós tivemos que buscar recurso para sobreviver. Então, minha mulher descobriu que sabe costurar, começou a fazer roupa para vender. As minhas filhas também começaram a descobrir que sabiam fazer outras coisas. Eu comecei a pegar para fazer horta, comecei a fazer hortas. Aí, peguei, arrumei ripas, comecei a fazer cerca. Fui começando a carpinar aí bastante o terreno, limpei tudo. E nós começamos a plantar, começamos a comprar semente com a venda das roupas que minha esposa fazia. Nós compramos semente e fomos plantando. Feijão, arroz, nós plantamos de tudo. Nós temos frutas, vocês viram? Tudo a gente tira do pé. Então, não precisamos mais comprar nada em feira. Porque nós mesmos agora plantamos, já colhemos e comemos. Aí ele, ah, entendi. Agora ele compreendeu por que o mestre fez aquilo. E ele então se perdoou, porque ele não havia se perdoado por ter jogado a vaquinha fora. Ele achou que tinha feito um grande mal. Na verdade, ele beneficiou aquela família. E eu pergunto agora, quem tem uma vaquinha que vive dela? Jogue fora, deixe ela cair no precipício. Essa foi a nossa homenageada do dia, Sandra de Sá. E a história bem legal, hein, Neide? É uma história para se refletir, né? O sábio e a vaca. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.